Olha aí, olha aí, a gente tá dando a premiação de acordo com a necessidade da galera. Olha aí, olha aí, a gente tá dando a premiação de acordo com a necessidade da galera. Olha aí, olha aí. O que é que tá precisando, não, mano? Não, cara. Tudo. Isso, cara, ganhou. Bec, cara. Bec, saia. Bec, saia. Bec, saia. Bec, saia. Bec, saia. Tudo, velho. Tudo ele deu. Queria olhar aí, ó. Foi eu que ganhei, tá bom. Ei, cara, tu nem botou filmado aí. Tá filmando sim, cara. Ei, bobo. Ganhei, hoje. Hoje, credo, hoje, dou. Toda a minha premiação botou. Ai, me dá a premiação aí, grava aí. Olha, o Cidinho tá só aqui. Uuuuh. Isso aí. Quanto é a emoção de eu ficar com meu troféu? Ei, Marquinhos, não vai pagar a mostrita, Marquinhos. Não, tá no trito. Eu deixei ele ficar em segundo, hein. Ei, qual é? O que vai ganhar o seu mini é o Big? É o Big. É o Big aqui, o Big B. O que vai ganhar o Guido? O que vai ganhar o Guido? O que vai ganhar o Guido? O BC aqui, o Fery aqui. O BC, cagão da BMX. Seguindo, seguindo. Eu não vou ganhar o Guido. Não, eu vou ganhar o Guido. Eu vou ganhar o Guido. O BC aqui, o Fer aqui. Obrigado.